Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis, Winx, é tão muito... Oi, oi, tô aqui em São Paulo, criando minha nova rotina, vendo lugar pra eu voltar a treinar, voltando a me alimentar direito, porque tava o caos da minha alimentação, a dormir bem. O tanto que eu tava precisando dormir, ontem eu tava com uma amiga minha pra esperar meu voo, né, e aí eu dormi conversando com ela, eu tava conversando com ela e eu dormi do nada, do nada. Eu, nos stories passados, falando que vou voltar a comer bem nas horas certas, corta para eu, 4 horas da tarde, almoçando, primeira alimentação útil, mas, pelo menos é saudável. Nem tanto. Agora sim! Oi, oi, como tá o cestão de vocês? Tô aproveitando o meu pra ligar de videochamada com os amigos meus de infância, que não tinha dado tempo de eu conversar direito com eles. E foi uma delícia! Ah, vou ligar pra mais pessoas agora. Quem será que eu vou ligar agora? E eu lembrei de uma coisa, amanhã tem 101 dias, BBB, que eu não tinha comentado aqui sobre isso, sobre a gravação. Ah, eu tô muito ansiosa pra assistir. A plantinha fazendo fotos pela última vez na casa mais vigiada do Brasil. Ai, ansiosa! Vocês estão ansiosos pra assistir 101 dias, BBB? E aí? Uh, uah, uah! Huh? Uh, uah! Uah, uah! Um, uah! Uah, uah, uah! Uah, uah, uah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto